Porcolino e Papai Porcolino adorava brincar com seu pai. Uma manhã, ele sentou-se na sua cabeça, pulou na sua barriga e mordeu o rabo dele forte. Ai seu malandrinho, disse papai e saiu correndo do chiqueiro atrás dele. Porcolino não sabia se ele estava zangado de verdade. Você me ama? Perguntou Porcolino. Mas papai estava gruindo tão alto que nem escutou. Porcolino saiu de fininho e viu a égua. Oi égua, você me ama? Perguntou Porcolino. Gosto das tuas lindas orelhinhas e te amo sim. Mas tem alguém que te ama dez vezes mais? Respondeu a égua. Quem é? Perguntou Porcolino. Mas a égua só sorriu enquanto abanava a cauda. Então Porcolino seguiu em frente. Ele viu o carneiro. Oi carneiro, você me ama? Perguntou Porcolino. Gosto de teu narizinho arrebitado e te amo sim. Mas tem alguém que te ama cem vezes mais. Falou o carneiro. Quem é? Perguntou Porcolino. Mas o carneiro sorriu enquanto mastigava o capim. Então Porcolino seguiu em frente. Ele viu o burro. Oi burro, você me ama? Quis saber Porcolino. Gosto do teu rabinho enroladinho. E te amo sim. E te amo sim. Mas tem alguém que te ama mil vezes mais. Afirmou o burro. Quem é? Perguntou Porcolino. Mas o burro só sorriu e deu um coice. Então Porcolino seguiu em frente. Então Porcolino seguiu em frente. Ele viu o pato. Oi pato, você me ama? Perguntou Porcolino. Gosto das tuas patinhas cor de rosa. E te amo sim. Mas tem alguém que te ama um milhão de vezes mais. Respondeu o pato. Quem é? Indagou Porcolino. Mas o pato só sorriu e bateu as asas. Então Porcolino seguiu em frente. Ele viu o cão. Oi cão, você me ama? Quis saber Porcolino. Eu gosto da tua barriguinha gorducha. E te amo sim. Mas tem alguém que te ama um bilhão de vezes mais. Falou o cão. Quem é? Perguntou Porcolino. Mas o cão só sorriu e enterrou seu osso. Porcolino estava cansado. Só queria comida e carinho. Então voltou para o chiqueiro. E lá estava papai esperando por ele. Oi papai, você me ama? Perguntou Porcolino. Adoro tuas orelhinhas, teu nariz arrebitado, teu rabinho enroladinho, tuas patinhas cor de rosa e tua barriguinha. Declarou o papai. E? Perguntou Porcolino. E te amo mais do que tudo neste mundo. Respondeu o papai. Eu sabia! Disse Porcolino. E sentou-se na cabeça do papai, pulou na sua barriga e mordeu seu rabo de mansinho. Espero que tenham gostado da história e até a próxima!